O Câmara Online da Web TV São Caetano mais uma vez está aqui na Câmara Municipal da cidade para poder cobrir a 36ª sessão do ano. Nós temos hoje dois projetos da Prefeitura que estão neste momento sendo apreciados. É uma pauta que reúne na verdade 14 projetos. Muito bem, o Câmara Online da Web TV São Caetano conversa agora com o vereador de São Caetano, Severo Neto, que acaba de aprovar um projeto importantíssimo que é o projeto do Cri do Chá, é a Síndrome do Miado de Gato. Parece um termo assim que causa um certo espanto, mas é de uma importância vital. Fala um pouquinho para a gente, vereador, sobre o projeto. Esse projeto foi um dia criado que agora vai ter um dia o Cri do Chá, que antes não tinha um dia, não era nem reconhecido. Que agora vai ser no dia 29 de 11, este dia. E essa doença é muito importante agora. Por quê? Temos pesquisadores, médicos que realmente estão pesquisando para descobrir essa doença. Então é uma doença inédita. Que nem um exemplo, você pega os médicos quando nasce a criança, eles não sabem como proceder. O que que é? Simplesmente o que que eles falam? Leva para casa para morrer. Porque eles não conhecem essa doença. Mas só que a dona Ivone, que é uma fundadora desse núcleo, ela mostrou realmente que com amor a pessoa consegue sobreviver e ter quase uma vida normal. E isso, no Brasil inteiro tem isso. O Brasil inteiro. Parece que causa uma série de deformações na fala, no corpo da pessoa, é isso, vereador? Então, cada caso é um caso. Um é fala, o outro é o corpo, mas cada um é um sistema. Então tudo depende da família, do cuidado da família. Então o que que essa instituição faz? Vai até a família, mostra como lidar com essa criança. É tudo com amor, é tudo com carinho. Então a Ivone provou que não é simplesmente ir para casa e morrer, que é uma vida que Deus mandou e que tem que ser cuidado. Então é com amor. Então isso foi provado, tem essa associação aqui, a Cris do Chá, que cuida disso. Vem médico de todo o Brasil realmente estudando para não ter mais esse problema. Não saber descobrir? Não sabemos, mas que estão analisando, já colheram sangue, já colheram vários tipos de exames para fazer realmente estudar essa doença, que é inédito e que ninguém consegue descobrir até hoje. Mas aí está a prova que realmente esse pessoal com muita dedicação e provou que realmente não é simplesmente morrer, e sim o amor faz tudo. A lei foi confirmada hoje porque a semana passada já houve uma primeira discussão e votação. Hoje foi segunda. Então agora tem essa lei que está aprovada, é só o prefeito vai sancionar e com certeza vai, porque ele é um médico e ele sabe a importância que é isso. E depois com certeza nós vamos lutar para termos uma verba destinada a essa entidade, que até hoje não tem nada, é tudo com recurso próprio, de amigos, de parceiros, né? Então é muito difícil. Então agora com certeza, agora o outro passo é realmente nós fazermos uma lei para que tenha uma subvenção para realmente poder ajudar muito mais essa criança. Todas as mães, familiares, que como eu falei para aquelas mães que têm filhos no N. Sullivan, vocês são anjos que Deus enviou do céu para cuidar de pessoas tão especiais como estas. Parabéns, Severo. Ainda não votamos, é verdade, mas o meu voto será favorável ao projeto, como acredito que por unanimidade nesta casa aprovaremos o seu projeto. Parabéns pela sensibilidade de enxergar nesta associação o carinho e o cuidado que tem com essas crianças. Queria, nessa fala, não só parabenizar ao Severo pelo projeto, a todas as mães pela dedicação que tem por estas crianças, pelos seus filhos, mas sugerir ao Severo que trabalhe durante este próximo ano, para que eles pudessem também ser contemplados com as subvenções da administração pública. São totalmente merecedores disso. Dinheiro sempre faz falta em todos os projetos. Ainda que não muito, porque o dinheiro público é escasso e nós temos que dividir entre tantas entidades. Isso que você apresentou no projetor hoje, mais do que credencia todos vocês, a instituição, a receber esses recursos do poder público para auxiliar no trabalho que vocês fazem com tanto amor e com tanta dedicação. Parabéns, Severo, por trazer esse assunto à tona e que nós possamos não só aprovar um dia, de, não digo de comemoração, mas de reflexão sobre esse assunto, mas que esta administração possa ajudar ainda mais a causa de vocês, ou auxílio no trabalho com os filhos de vocês, auxiliando em tudo aquilo que é possível e financeiramente também no trabalho que vocês desenvolvem. Parabéns, Parabéns, Severo, parabéns. Do fundo do nosso coração, com muita humildade, com muito respeito, nós vamos buscar alternâncias para que nós possamos dar um conforto humanitário, além de social, a essas famílias que tanto precisam de apoio. É lógico que às vezes nós vivemos, como a gente diz, pisando em ovos, porque a gente não tem ainda uma definição como nos conduzir. Mas sabemos do que nós precisamos, e vocês sabem do que vocês precisam. Por isso, da união de vocês, mães, vocês, familiares, que não é diferente das pessoas com especialidades que nós trabalhamos, tive prazer de recebê-las na nossa Pai a semana passada, praticamente estamos diariamente juntos, e eu tenho certeza que juntos nós vamos buscar grandes referências ainda, e é uma história nesse caminho que nós estamos escrevendo. Parabéns por vocês terem esta compreensão, parabéns por nosso Deus, independente da religião, ter colocado vocês neste caminho, e tudo começa com muito amor, porque desistir jamais, mais nós desistiremos do que vem em nosso caminho. O Câmara Online da Web TV São Caetano fala agora com a Samira Divino, ela pertence à comissão, na verdade, ela está capitaneando essa comissão, que está tentando manter a escola Anne Sullivan aberta, é isso, Samira? Isso mesmo. A escola é uma escola que atende crianças com deficiência, é uma escola de ensino básico, e eles querem fechar por conta da lei do PNE, alegando que por ter só deficiente não pode permanecer aberta. Quem quer fechar a escola? A Delegacia de Ensino. Essa Delegacia de Ensino, ela é vinculada à Secretaria de Estado da Educação? Sim, sim. Ela, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação de São Caetano, determinaram que a escola estaria irregular, por ter só deficientes, e determinaram que deveria ser fechada. No caso hoje, vocês vieram fazer uma consulta aos vereadores, é claro que representam o povo, e foram recebidos numa comissão junto com os vereadores. O que ficou acertado? Os vereadores vão encampar essa luta? Sim, os vereadores afirmaram que vão encampar a luta, e o que a gente pediu é que, a princípio, pelo menos, se fizesse um remanejamento planejado, que, na verdade, não houve um planejamento nem da Secretaria de Educação Municipal, nem da Estadual. simplesmente fecha e pronto. Então, eles se comprometeram a nos ajudar com relação a tentar achar uma alternativa para manter a escola aberta funcionando. Estabeleceram um prazo, Samira, para isso? Quando é que eles vão começar com essa ajuda? O presidente afirmou que ele estaria começando... O presidente Sidão. Sidão, isso. Ele afirmou que ele estaria começando já. Então, amanhã eu vou passar para eles um documento que seria o manifesto das mães, que é onde a gente vai estar se embasando legalmente, e ele já, em cima disso, vai começar a agir ele e os vereadores que ele apresentou como parte da comissão. Nós temos aí uma questão jurídica, mas eu vejo que a solução é política. Eu acho que o prefeito, o secretário de Educação tem que enfrentar essa situação para manter essas 22 crianças onde estão. A sua opinião fecha ou não a escola? A fundação não vai fechar, até porque vai continuar com 30 alunos, 30 e poucos alunos sendo atendidos, a partir de clínica. O que se discute são as outras 22 crianças que são atendidas na escola. Tem uma formação para crianças especiais. Tem uma formação, tem grade escolar, disciplinas para crianças especiais. O que eu acho que deveríamos fazer é uma solução para enfrentar essa promotoria e enfrentar a determinação da lei estadual para que não se cumpra e se faça o que todo mundo quer, que as crianças continuem lá. Em contato com nossa redação, a Prefeitura de São Caetano enviou um comunicado esclarecendo a situação no Ani Sullivan. Segundo a Prefeitura, por força de uma norma federal, a Delegacia Regional de Ensino formalizou a transferência dos alunos da Escola de Educação Básica Ani Sullivan para unidades de ensino regular a partir do ano letivo 2015. Ao mesmo tempo, esclarece que a Fundação Ani Sullivan manterá seu atendimento referencial aos educandos com surdez, surdo-cegueira, autismo, paralisia cerebral e síndromes, transtorno global ao desenvolvimento e para aqueles com dificuldades de aprendizagem na rede regular de ensino. A alteração na legislação federal acarretará mudanças restritas à escola, que atende 21 alunos de até 18 anos. Estes estudantes deverão ser transferidos para o ensino regular para promover a inclusão social. Uma alternativa, segundo a Prefeitura, é a transferência para instituições conveniadas, como a PAI. Cada caso será avaliado individualmente, pela equipe multidisciplinar da Fundação Ani Sullivan. A Prefeitura esclarece ainda que já dispõe de salas de inclusão em escolas de ensino fundamental e médio, além de professores e cuidadores capacitados a lidar com os diferentes tipos de deficiência. Apesar das mudanças na escola, a Fundação Ani Sullivan seguirá oferecendo oficinas, além de biblioteca, grupos de dança e teatro, e outras atividades recreativas e educacionais. No setor clínico, permanecem os atendimentos em psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia operacional, hidroterapia e orientação à família. Música 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 Obrigado.